Música E galerinha aqui é o Rumble Clips trazendo mais um Riat pra você E hoje é o canal parceria aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também viu Então bora pro Riat Música Música Eu não quero morrer, mas estou prestes a perder minha vida, eu vou sobreviver Entregam eles, mas vão ser bom pra mim, a vida é do que o meio Eu era o que eu confia, te roubo, eu não tinha nada, eu não sei, é sobreviver, se eu me cago esse que deve ser respeitada Música 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 Música